Fala galera! Começando mais um da Carvide BR aqui em Londres. Então já merece o seu like, se inscreve aí no canal e marque o sininho para receber todas as notificações e segue lá no Instagram para ficar sabendo tudo o que está rolando. Estamos aqui de frente para a loja da Ferrari, uma das lojas da Ferrari aqui de Londres e eu vou tentar entrar lá e mostrar os preços dos carros, as configurações e etc. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu consegui, porque senão nem postaria isso. Então provavelmente eu consegui desembolar com o meu inglês fantástico, falar que eu have um canal no YouTube, que eu quero tirar umas pictures e recorde uns vídeos. Então vamos tentar entrar ali, filmar, porque aí tem SF90, 488 pista Spyder, 802, 802 GTS, S488 Spyder, 296 GTB. Então bora lá tentar filmar e deixa o like aí. Fui! É, malandro, gastei meu inglês ali. I have a YouTube channel. Can I record in here? Yes, thank you! Hum, let's go! Ferrari SF90 Stradale, 399 mil. Aí ó, quem quiser tira um print aí para ver as informações? Blue TDF, Blue Tour de France, teto cinza. Olha isso, SF90 Blue TDF. Ué, que coisa linda a pintura dela, tanto que é. Tanto que é. Bonita. Traseira. Aprovada. Não sei se é semi nova. Ahn. SF90 Blue TDF. Vamos ver se é usada, que eu não vi. Ahn. 411 milhas rodadas, então já é usada. Olha isso, mano. Que carro lindo, véi. Configuração linda, esse teto cinza fosco. Ficou maravilhoso. As rodas cinza com diamantado, não é a roda de carbono, né? Pelo que eu tô entendendo, eu não tenho a seta fiorando, né? O kit, SF90 Stradale. Aqui, temos uma. Ih, vendida. 488 Pista Spyder, 434. Tá dando pra ver aí, ó? Tem um papel embaixo desse papel. 434. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma informação, mas tá ruim de ver aqui. Enfim, pista Spyder. Configuração bem diferente, meio McDonald's, amarelo com vermelho. Essa cor é o quê? Nossa, tá muito ruim de ler. Não vai dar pra ver. Mas enfim. Pista Spyder. Roda preta, fosco, com pinça amarela. Escudoria Shield. Olha aqui, os detalhes em fibra de carbono aqui embaixo. Aqui também. E tá parecendo um giallo tripostrato. Não sei se vai dar pra ver. Tá parecendo um giallo tripostrato. interior vermelho, todo em alcântara. Nossa senhora. Muito lindo o interior, véi. Muito lindo. A configuração não é minha preferida com esse interior vermelho com a pintura amarela, mas assim, separado ficou muito bom. Então, se o interior aqui fosse bege ou a parte de fora fosse branca, ia ficar sensacional, pra minha opinião, né? 488 pista. Olha aqui. E a Spyder, véi. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a pista Spyder. E essa é a primeira SF que a gente vê na viagem. É muito linda. Vamos seguir aqui. 812, super fast. Vamos ver as informações. 279 mil libras. Gris de Silverstone. O interior charcoal. Very dark grey. É um cinza velho escuro. A roda, nossa. Aro 20. Freio amarelo. Vem. 20. E ela é meio, tipo assim, ela tem duas cores, tá vendo? Lá de dentro aqui tem os detalhezinhos prateado. E a roda cinza é usada também. Tá com 3.605 milhas. Pra quem não sabe, a milha é 1.6. Só multiplicar por 1.6. Pra ter a quilometragem. Todas aqui com, pelo menos até agora, todas aqui com o volante na direita, né? Mão inglesa. Eu tô comentando porque a gente já viu alguns carros aqui na viagem com o volante na esquerda, igual lá no Brasil. Então, até agora, todas aqui estão com o volante na direita. Pra gente, tipo, os caras é normal, é dia a dia. Mas pra gente é curioso porque é totalmente diferente. A gente não vê. Aqui tem dos dois, né? Você vê dos dois. Você vê tanto na direita quanto na esquerda. Mas pra gente é diferente. Aqui, a 9.2.6. Ó, 9.2.6. Misturei os números tudo. 2.9.6. GTB. Modelo novo da Ferrari. V6. Híbrida. Acho que são 800 cavalos. E eu gostei bastante. É diferente, né? Porque V6, primeira V6 das atuais, né? Da Ferrari. Vermelho com roda cinza fosco com diamantado na frente, pinça preta. Essa pinça preta dá uma matada, né? Podia ser vermelha. Mas ela é um carrinho bem diferente. Ela é grande até. Eu imaginava que seria um carro menor. Um carro mais reduzidinho, não. Ela é tipo 488, 458 mesmo. Carro grande. Larga. Largo é considerável. Olha, perto da 812, ó. O 812 é um V12, né? É um carro mais monstruoso. E aqui não fica muito pra trás, não. Vamos ver se o Vitor... Ah, o Vitor tá fechado. Eu queria mostrar o interior dela. Mas não vai dar pra ver direito, não. E aqui, carregando, ó. Ela é híbrida. Olha aí, a traseira dela tem uma ondulação no Vitor. É usada também, já tá emplacada. Pelo menos tá emplacada, né? Eu não sei se pode ser emplacada zero, mas... Tá emplacada. E aqui, tá carregando já. Olha lá. Carregadorzinho da Ferrari. E vamos dar sequência aqui, ó. 812 GTS. Que é 812 conversível. Ferrari 812 GTS. 374 libras. Blue TDF. Mesma cor da... Da SF90 lá. Interior Sabiá. Carpet blue. Ah, isso eu quero ver, hein? É, carpete blue. Ah, aqui, ó. Esse... Essa forração da porta, tudo em azul. Quantas milhas rodadas? 8 mil milhas. Essa aqui é usadinha. Essa aqui é usadinha já. Mas é linda, hein? Blue TDF com interior claro. Olha que interior maravilhoso. O interior dela é lindo. 812, é um V12 de 800 cavalos. É um carro muito forte. E aqui, ó. A sala de configuração. Olha lá. Tem os modelos dos bancos. Os panos lá, ó. Os couros. Que você pode usar. Os modelos de roda. As cores do couro. Os modelos de banco. Que você pode usar. Aqui, as pinturas. Vamos ver. Vamos ver. Rosso. TRS. Bianco. Sanai. Azul. Dino. Alumínio. Lúcido. Grijo. Squalo. E... Blue. Escosia. Metallic. Que é um azulzão escurão. Aí, aqui, tem as... Várias outras. Olha o tanto de tom de vermelho que tem aqui. Aí, tem que escanear os QR codes pra poder ver as cores exatas. Mas, tá aí, ó. 812. Superfast. Aro 20. Roda preta fosco. Com pinça amarela. Saída de ar desse carro. Que coisa absurda. É muito louca, velho. O carro é muito louco. Vem. 802 GTS. Lá no... No carpete. 802 GTS. É isso. É isso. Sensacional. Povo aqui. Muita gente boa. Todo mundo que passa. Dá uma balançadinha de cabeça. Comprimenta e tal. E aqui, ó. Aí. Congratulations. Agora, o cara já pode vir buscar o 488 Spider dele. Já tá reservado aqui, ó. Vendida. E aqui, um livro gigantesco. Da Ferrari. Com várias fotos e etc. Aí, ó. Os detalhezinhos da loja. Mano. Que loja top, viu? Que loja top. Galera, deu uma moral aqui. Deixou entrar. Então, merece um like, né? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Manda o vídeo pra todo mundo. Porque... Conteúdo diferente. Os preços das Ferraris em Londres. Não é todo dia que a gente vê isso não, né? Em português ainda. Conteúdo top pra vocês. Então, merece o like. Merece o comentário. Deixa aí o que vocês acharam. Dos preços. Das configurações. Dos carros. E... Acompanhe o canal. Porque... Vem muito vídeo ali pela frente. É nóis. Valeu e tchau. Fui.